Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade eu quero mostrar algo muito interessante para você. Nós temos dito aqui no canal sobre a degeneração que chegou à congregação cristã no Brasil, tanto que nós estamos vendo um êxodo de pessoas abandonando a instituição. Agora, eu quero mostrar para você nesta oportunidade, e eu já indiquei aqui no canal várias vezes, este livro aqui, A Biografia de Luiz Franciscon, escrito pelo pastor Itamar Bueno Coutinho, que também foi praticamente boa parte da sua vida membro da CCB. Hoje ele congrega numa outra igreja que é ligada à Argentina, fundada pelo Franciscon. E ele fez um trabalho bibliográfico aqui, a geográfico, espetacular. E numa parte aqui do livro, que eu ainda não cheguei, porque eu estou na, li o quê? Um décimo já do livro foi que eu li, umas cem páginas. Mas um dos meus alunos, meu irmão Rodrigo, ele pegou um dos meus livros que eu tinha aqui, porque eu tinha dois e eu dei um de presente para ele, porque o Itamar me mandou esse aqui que é atualizado. E ele foi, adiantou-se na leitura. Aí ele mostrou algo que eu fui conferir aqui, eu achei bombástico, mas bombástico mesmo. Ou seja, por este livro aqui, nós podemos constatar que desde a década de 60 ou de 50 para cá, 59, então desde 1959, então década de 50. Desde a década de 50 para cá, Luiz Franciscon ainda estava vivo, e nós já vamos observar aqui neste livro, a degeneração da instituição, desde aquela época. Parece que o próprio Luiz Franciscon, fundador da instituição, profetizou o que ia se tornar a congregação cristã. Então, fica ligado que eu vou ler para você aqui, vou te mostrar algo e vou te explicar uma informação que vai valer a pena você assistir o nosso vídeo. Gente, antes de eu continuar rapidamente os nossos recados. Este mês nós vamos sortear duas bíblias, tá? A bíblia não está aqui porque eu vou direto da editora mandar para o seu endereço. Duas bíblias do Instituto Cristão de Pesquisas, bíblia apologética, da qual eu tive o privilégio de ser um dos coautores. Então, presta atenção, se você quer participar e ao mesmo tempo quer nos ajudar, vá lá na plataforma do Apoie-se, se inscreva lá, contribua, coloque o seu endereço completo. Se ainda não fez, vai lá, atualize o seu cadastro. No dia 30 desse mês de junho, às 22 horas, aqui no canal, nós vamos sortear duas bíblias apologéticas do Instituto Cristão de Pesquisas. Outra informação importante é o nosso aplicativo para todas as plataformas de celulares e, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Se você é um cara interessado, acione o sininho, porque todos os dias tem vídeo aqui. Vamos lá. Na página 393 do livro Biografia de Luiz Franciscon, do meu amigo Itamar Bueno Coutinho, quem quiser o livro, entra em contato comigo, que eu passo o WhatsApp do Coutinho, você fala com ele. Essa edição aqui é ampliada e revisada de 2022. Na página de número 393, está escrito o seguinte, referência aos estatutos. Parágrafo 8. A diretoria substitui o guia do Espírito Santo. Portanto, ele está falando para a liderança da congregação. Portanto, tornou-se uma seita e uma ditadura. Os sectários não entram no reino de Deus. As seitas têm diretoria que são formadas pelos principais ministros. Vós fizestes me passar por mentiroso, tendo eu sempre dito que em vosso meio não havia organização, embora para vós não há, mas há. A mesma existe, uma vez que tem uma diretoria que comanda toda a obra de Deus no Brasil. Então, deixa eu explicar aqui o contexto em que o Luiz Franciscon chama a CCB de seita. A CCB de 1959, ele chama de seita. Porque o Luiz Franciscon, ele vai se inspirar muito nos irmãos lá do movimento da Inglaterra. O que acontece? Esse movimento, ele adotava o sistema congregacional. Porque nós temos três sistemas no meio evangélico. O sistema episcopal, presbiteriano e congregacional. O episcopal, por exemplo, é o da igreja católica. A igreja católica, a igreja universal do reino de Deus, são exemplos de igrejas episcopais. A igreja presbiteriana, que também tem no meio batista, em outros meios, é a igreja que é administrada por uma diretoria, um grupo de pessoas eleitas pela igreja. Então, no caso do sistema presbiteriano, a igreja elege os presbíteros, que junto com a diretoria da igreja, administra a igreja e no final daquele mandato presta relatório à instituição. E o sistema congregacional, que não existe isso, a diretoria junto com a igreja, gerencia a igreja. E cada igreja, e é assim no sistema batista, cada igreja ela é independente. Então, a visão do Luiz Francisco era um congregacionismo radical. Ele cria que cada organização, cada igreja CCBana, ela deveria ficar independente ali, no cantinho dela, pregando o evangelho. Podia ter comunhão com a outra CCB, mas ela tinha que ser independente. O que aconteceu? Já desde a década de 50, os brasileiros, que eram líderes da congregação, criaram uma autocracia e fizeram um episcopado aqui de um jeito bem rígido, como acontece na universal do reino de Deus, na igreja da graça ou na própria igreja católica, aonde o líder primaz manda na instituição, e como disse Luiz Francisco, de maneira ditatorial. E por causa disso, eu acho que ele está aqui fazendo uma analogia com a igreja católica, o Luiz Francisco diz com todas as letras que a congregação tornou-se uma seita e colocou ele como mentiroso. Então, gente, o que acontece? Eu disse aqui outro dia, o pessoal ficou bravo, que nem Luiz Francisco congregaria nesta CCB de hoje. Quer dizer, eu até, numa entrevista aqui com aquele senhor chamado Marcelo, obreiro da congregação, eu disse que a congregação, ela é ditatorial, parece um regime militar. E aí ele quis questionar, reclamou comigo que não era nada disso, que eu estava sendo injusto ao classificar a CCB de uma instituição ditatorial, mas é exatamente isso que o Luiz Francisco está aqui retratando e falando. Em 1959, ele chama a igreja de ditadura e ele fala que é uma seita. Então, é óbvio que não ia dar certo. E graças a Deus, pela vida do meu amigo Itamar Bueno Coutinho, porque o Itamar está fazendo essas verdades aparecerem. E eu estou aqui mostrando. Se você ainda não tem, você que é da CCB, você precisa ler este livro. Você precisa ler este livro. Porque você vai ver que muitas coisas que estão acontecendo na congregação hoje não é aquilo que o Francisco ensinou. Por exemplo, mudaram o ponto de doutrina duas vezes. Mexeram na questão da trindade e da inerrância da Bíblia. Os membros da igreja foram consultados? Houve consulta pública? Eles participaram de assembleias para tomarem essa decisão? Entendeu? Isso não aconteceu. A igreja batista, por exemplo, há uns dois anos atrás, tentaram mudar o credo batista. As associações representando as igrejas rechaçaram qualquer mudança. E a convenção não conseguiu mudar. Porque o nosso regime é congregacional. Vem de baixo para cima, não de cima para baixo. A convenção não pode impor sobre nós. Vem de baixo para cima as coisas. As decisões são regionais. E era mais ou menos isso até mais radical que o Luiz Francisco queria que a igreja fosse. E a congregação não é. Então, essa é uma informação extremamente relevante, factual, que está aí para qualquer um pesquisar. Outra coisa, isso aqui que eu acabei de falar está na carta, primeira página dos conselhos de Luiz Francisco aos irmãos do Brasil, datado de setembro de 1959. Eu tenho a cópia, o facsímile do documento, assinado pelo Luiz Francisco. Vocês estão entendendo? Então, não tem do que se reclamar. Eu não estou inventando nada aqui. Eu só estou alertando você que já em 59, meados do século passado, o Luiz Francisco já chamava a CCB de seita. Então, não é novidade o que nós estamos vendo agora. Tá bom, gente? Olha, você que está sofrendo aí na congregação, sai fora. Não fique preso a isso. Você já não aguenta ir até a instituição. Não aguenta mais ouvir aquelas mentiras, aquelas papagaiadas todas do ancião. Você não é obrigado. Se você continuar aí, você vai morrer espiritualmente. Eles vão matar o teu espírito. Aí você vai comprometer toda a tua existência cristã. E não vale a pena, querido. Tem vida, e vida em abundância, fora da congregação e na palavra de Deus. Outra coisa, se você vai sair da congregação, saia, mas não troque de coleira. Saia para a liberdade que é em Cristo Jesus. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu convido você que está aí sofrendo, venha para a liberdade dos filhos de Deus. Tá bom? Um grande abraço, e se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.